Olá, como todos sabem, pela manhã na CMTV, reúne-se Eduardo Ciopa, Adriano Silva Martins, Léo Caeiro e Filipe Castro, para analisarem importantes assuntos para a nação e discutirem possíveis soluções, além de darem a sua opinião, como é evidente. O tema inicial foi, como não poderia deixar de ser, a patifaria que Gente Baixa e Relos fez a Gonçalo Ramos, vazando um vídeo na internet, mas a conversa rapidamente foi parar a Cristiano Ronaldo, que tinha visto César Mourão defendê-lo à força toda. Na SIC, César Mourão, alegadamente, disse que preferia ter perdido o jogo com a Suíça e ver Cristiano Ronaldo a titular, mostrando-se agradecido por tudo o que o jogador já deu ao nosso país. Disse e cito, sou daqueles que preferia Ronaldo a titular, a não ganhar o jogo com a Suíça, terá dito o humorista. Adriano Silva Martins é que não achou graça. Tenho que dar aqui um recadinho ao César Mourão. Ele disse no outro dia na SIC que preferia ver Portugal a perder do que ter o Ronaldo no banco. Isso sim, é ser traidor à pátria. Isso sim, é pôr-os o interesse de uma pessoa à frente do país. Estiveste muito mal, César. Os chicos espertos deste país, o César Mourão, o Ricardo Arousa Pereira, a pipoca mais doce, todos estes. É o humor. Eu digo tudo com humor e eu sou uma porcaria, porque sou comentador social e digo aqui aquilo que penso. E você, qual é a sua opinião? Quem acha que tem razão, preferia ter visto o Ronaldo a jogar, é o equivo a perder. Deixe-nos a sua opinião. A sua opinião é importante para nós. Muito obrigada por assistir.